Em segundo lugar, totalizando 19,159 pontos, o bloco 21, 30,1 do povo brasileiro, curador Miguel Rodrigues Caracolho, ex-presidente, ministro de Palmeiras Alacatele, estabelecendo a espécie da pele, município de Tatuí, São Paulo, o ginete Luiz Felipe de Moraes. Música 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 Cuidado, não bate aí que já fez eu tremer ali. Obrigado. Foi penalizado em 0,25 em sua média por fontes de alinhamento e reações no recuo. E a média volta sobre patas esbarradas 10,208. Ovelho indicado, autorizando a partir. Obrigado. A parte concluída, retiramos as vacas em pista box 21, autorizando. Deu desse lado, trocando de lado, autorizando. Autorizando. Então, prova concluída. Foi penalizado por tentativa de morderão no brilho. 7,542. Pista limpa, estão autorizados. Todos. Beijo! 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 tud Deu. Notas do box 18, égua tostada. Notas do box 21, égua picaça. Égua picaça. Notas do box 20. Deu! Deu! Notas do box 18, Eva Tostada. Média do box 18, 11.375, notas do box 21, Água Picaça. Média do box 21, 12.938. Núvel indicado, autorizado a partir. Média do box 21, autorizado. Deu por esse lado, trocando de lado, autorizado. Deu, deu, prova concluída. Este foi o box 21, banca 43 dos castanheiros. E a média de mangueira, 15, 102. Está autorizado. Eixi! Está autorizado. Está autorizado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL